Nós somos da Missão de Paz da Fombo Da homossexualidade Que homossexualidade? Respeta a polícia Você é doida? Te trocar a razão Soldado, Como é que o cachorro faz quando vê o outro grandão? Ele olha assim Abaixinho e fala assim Abra o rabo, abra! Abra o rabo, abra! Ai meu Deus Use o flipador de para-brisa Porque o negócio é o seguinte O capitão deixa vocês tudo na moleza Comigo é no durinho Ai delícia Agora lasco! Tá vendo meu capitão que eu sou obrigado a aguentar quando o senhor não está? Senhor por favor não se ausente mais Amado, idolatrado, salve, salve capitão Você é o único que se presta aqui Nesse quartel Nesse pelotão Soldado Belo Cabo, Cabo meu capitão Olha só o Cabo da bola Cabo, você é o único que se salva aqui Nesse pelotão de idiotas É que eles bebem cachachachu Na panaria Eles bebem cachachachu Na padaria do fogo Eu gostaria de falar uma coisa que aconteceu Estávamos eu e o capitão Na padaria lá perto Da esposa dele Chegou um cara que nós nunca vimos na vida E eu juro por Deus que é verdade O amigo, por licença A sua bola está afilhada Rapaz, está dentro de uma colher Juro por Deus É verdade Sério? É pegadinha É toque É o que eu falei pro Cancã Eu falei cara, é toque Porque eu falei Cancã Você conhece o Cancã? Tá lá